Deus, por que estou aqui? Onde estou indo, correndo, buscando, ansiosa por tantas coisas, importantes aos meus olhos. Estamos perdidos em meio à vaidade, vivendo a angústia, o orgulho, a solidão. Não era pra ser assim. Busco na vida tantas coisas. Pra que tudo aconteça do meu jeito. Busco na vida. Busco na vida. Não, enquanto acredito, persisto até chegar ao fim. Pra descobrir lá no final. Eu corri atrás do vento. Mas nós sabemos. O que eu preciso? Os homens não podem dar o que eu preciso. O que eu preciso? O mundo não pode me dar. O que eu preciso? É a verdade. Diga. 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 Eu viverei para Te servir, Senhor Eu tomarei enquanto eu viver Deus é o Teu tesouro É minha força, é minha herança Deus é o meu refúgio Minha fortaleza, meu lugar seguro Deus é o meu tesouro Ele é o meu refúgio Ele é o meu sal Deus é o meu refúgio Minha fortaleza Eu direi ao mundo Ele é o meu caminho O Senhor é o seu pastor Vamos adorar aquele que está vivo O Senhor é o meu pastor O Senhor é o meu pastor O Senhor é o meu pastor Jesus Guia-me pra junto Das águas de pescaço Diga Refrigera O Senhor é o meu pastor E eu me fiz as ferendas Na justiça E ainda E ainda que eu ode Pelo glória Eu não temerei mal nenhum Pois o Senhor Pois o Senhor comigo está Ele é o meu pastor O Senhor é a minha luz Ele é a minha salvação Ele é a minha salvação Ele é a minha luz Ele é, Ele é a minha salvação Pois Ele me faz repousar em verdes pastos Guia-me pra junto nas águas de descanso Ele faz refrigério Guia-me pela serenidade da justiça E ainda que longe, por onde irá Ele vale e eu não queirei Porque o Senhor comigo está Não tem pereis das milhares Não, 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 não Refrigério Guia-me pelas veredas da justiça E ainda que longe Você pode crer Você pode crer Você pode crer Pois o Senhor com você está Refrigério Não tem pereis das milhares Guia-me pela serenidade da justiça E ainda que longe Eu não temer Não tem pereis das milhares Pois o Senhor comigo está Ele está contigo O Senhor com você está Quantos vieram adorar Aquele que é digno De toda honra e todo louvor Quantos aqui já encontraram Esse lugar, essa presença Que é maravilhosa Vamos adorar juntos a Jesus Ele é digno Deus criou o homem Para habitar na sua presença Ele não fez a terra Para o homem viver sozinho, não Era para habitar na presença dele Amém, queridos? Vamos habitar na presença dele Amém, queridos? 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 Há um lugar de descanso em Ti Há um lugar de refrigério em Ti Há um lugar onde a verdade reina Esse lugar é o Senhor Há um lugar onde as pessoas não influenciam Há um lugar onde eu ouço ao Teu Espírito Há um lugar de vitória em meio à guerra Esse lugar é no Senhor Se você sabe, diga Esse lugar é no Senhor 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina Há um lugar onde a fé é fortalecida Há um lugar onde a paz é quem governa Esse lugar é no Senhor Há um lugar onde os sonhos não se abortam Há um lugar onde os seus medos não te dominam Há um lugar onde os sonhos não se abortam Há um lugar onde as pessoas não se abortam Há um lugar onde as pessoas não se abortam Há um lugar onde as pessoas não se abortam Há um lugar onde as pessoas não se abortam Há um lugar onde os sonhos não se abortam É o Senhor Jesus Jesus Tu és tudo o que eu preciso Jesus Tu és tudo o que eu preciso Jesus Tu és tudo o que eu preciso Jesus Meu amado Tu és tudo o que eu preciso Jesus Tu és tudo o que eu mais preciso Jesus Tu és tudo o que eu preciso Jesus Mas o homem escolheu desobedecer Abrindo o caminho para o pecado e a morte A vergonha, o medo, a dor A inimizade Sentimentos impuros invadiram os corações Quando eu olho pra mim Meus olhos não podem contemplar Meu coração tão duro e sujo Com medo de te encontrar Quando minha alma se acalma Posso sentir o teu tocar Como as nuvens passeiam no céu Teus olhos estão a me procurar Senhor, eu estou aqui No teu jardim, oh Deus, estou aqui Não quero mais me esconder de ti Eu estou aqui No teu jardim, oh Deus, estou aqui Quando tu olhas para mim, Senhor Nada posso ocultar O teu amor me convence Todo meu ser te entregar Quando não tenho mais saída Quando não tenho aonde ir mais Quando os teus olhos encontram os meus Eu estou aqui Eu estou aqui No teu jardim, oh Deus, estou aqui Eu estou aqui Não quero mais me esconder de ti Eu estou aqui No teu jardim, oh Deus, estou aqui No teu jardim, oh Deus, estou aqui No teu jardim, oh Deus, estou aqui Não quero mais me esconder de ti Eu estou aqui No teu jardim, oh Deus, estou aqui No teu jardim, oh Deus, estou aqui Vem, se revela a mim Quem sou eu sem Ti, Senhor? Nada é só sentir Quantos aqui acreditam que nada são, nada podem ser sem Deus? Levante as suas mãos e diga, Senhor Deus, eu nada sou sem Ti. Isso não é apenas uma canção, isso é uma verdade em nossas vidas, amém? Obrigado. 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 Envia a Tua luz, Tua verdade, ó Deus, para que me guiei. Leva-me ao Teu santo monte e aos Teus tabernáculos. Eu irei ao altar de Deus, de Deus que é a minha grande alegria. Eu irei ao som da arma, eu Te adorarei, pois Tu és o meu Deus. Por que está abatida, ó minha alma e Te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda eu louvarei, Ele é o meu auxílio e Deus o meu. Se Ele é o teu Deus, antes conosco. Envia a Tua luz, Tua verdade, ó Deus, para que me guies. Leva-me ao Teu santo monte e aos Teus tabernáculos. Eu irei ao altar de Deus, de Deus que é a minha grande alegria. E ao som da arma, eu Te adorarei, pois Tu és o meu Deus. Por que estás abatida, ó minha alma e Te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda eu louvarei, Ele é o meu auxílio e Deus o meu. Deus o meu Deus o meu. Ele é o meu Deus o meu Deus o meu. Ele é meu assim, em quem eu confio Ele é meu assim, Deus meu Ele é meu assim, no tempo de tribulação Ele é meu assim, Deus meu Ele é meu assim, Deus meu Aleluia, Ele é nosso Deus em quem confiamos Nossa salvação Nossa salvação Eu sou um vaso quebrado Pela vida Eu sou um vaso arrumado Pelas circunstâncias Eu sou um vaso quebrado Tentando me reconstruir Eu já fui encostado Por haver outros mais fortes Eu já fui um vaso vazio Sem água, sem flores Gostando a aceitação dos homens Querendo estar no centro Mais um dia Um dia o oleiro veio E me levou Mas um dia o oleiro veio Quebrou meu coração E me levou meu coração E me fez mais de novo Não importa o lugar Sei que sou um vaso quebrou meu coração Sei que sou um vaso quebrou meu coração Eu sou um vaso quebrou meu coração Eu sou um vaso quebrou meu coração Eu sou um vaso quebrou meu coração E me levou meu coração Jesus Mas um dia o oleiro veio Ele mudou a sua vida Mas um dia Jesus veio E me levou Mas um dia Ele veio Quebrou meu coração E me levou Quebrou meu coração Quebrou meu coração Não importa o lugar Sei que sou um vaso quebrou meu coração Sei que sou um susto por ti Não importa o lugar Eu sofro o loiro é por ti Não importa o lugar Sei que sou aceita por Ti, Senhor Não importa o lugar Eu sou a palavra por Ti Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus Vamos adorar Jesus Quando as trevas me cercarem E os inimigos se levantarem Eu culmarei Teu Santo Nome Quando a noite chegar E a tempestade se levantar Eu culmarei Teu Santo Nome Se nem ninguém eu estiver Se ferido eu cair O que você faz? Eu culmarei Teu Santo Nome Jesus 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 Nosso amor é o Senhor Jesus Jeeee E o que você saia de Deus? E os inimigos se levantarem Eu clamarei ao único nome Quando a noite chegar E a tempestade se levantar Eu clamarei em Deus santo nome Se nem em guerra eu estiver Se ferido eu cair Eu clamarei Qual é o único nome? Jesus Oh, eu como Jesus Oh, eu te adoro Jesus, eu como Jesus Oh, eu como Eu sou de mim Oh, eu como Eu sou de mim 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 Oh, eu como Eu sou de mim Oh, eu como Eu sou de mim Mas a esperança iluminou a escuridão Vindo ao mundo e habitando entre nós Tomando a forma de servo Fazendo-se semelhante aos homens Sem conhecer o pecado Fez-se pecador E oferecendo-se a si mesmo Nos comprou E nos fez livres Seu nome Jesus Jesus Vamos adorar Jesus Tua vida Jesus Me ensinou Como deveria Será minha Teus passos Pra que na cruz Revelarão O caminho Para os meus pés Antes eu te conhecia Só de ouvir alguém falar Mas agora Os meus olhos Podem te ver Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Tua vida Jesus Me ensinou Como deveria Será minha Teus passos Pra que na cruz Revelarão O caminho Para os meus pés Antes eu te conhecia Só de ouvir alguém falar Mas agora Os meus olhos Podem te ver Antes eu te conhecia Só de ouvir alguém falar Mas agora Os meus olhos Podem te ver Oh, 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 oh Lindo Jesus Lindo Jesus Lindo Jesus Lindo Jesus Eu pertenço só a Ti Lindo Lindo Jesus Lindo Eu pertenço só a Ti Oh, 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 oh Quantos aqui já entregaram as suas vidas pro Senhor Jesus Cristo? Nós sabemos que Jesus não é uma religião, certo? Jesus Cristo é o Filho de Deus 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 não nos planejou pra vivermos no pecado Deus não planejou que o ser humano vivesse longe dEle Na vaidade, nesse mundo Não, nós não somos de nós mesmos A palavra diz Que Jesus nos comprou por um alto preço Diga assim Eu não sou de mim mesmo Eu não sou de mim mesmo Eu tenho dono Quantos aqui tem um dono? Eu tenho dono Eu tenho dono Eu pertenço só a Ti, Senhor Eu pertenço só a Ti Você pode dizer isso na sua noite Lindo 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 Jesus Lindo Eu pertenço só a Ti Lindo Lindo Jesus Lindo Eu pertenço só a Ti 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 Se não fosse assim, eu não teria dito Vou preparar-vos um lugar Eu virei e vos levarei Vós conheceis o caminho Para onde eu vou Eu sou o caminho, a verdade, a vida Ninguém vem ao Pai a não ser por mim Em verdade eu vos digo Porque eu vou para o Pai Mas Obras maiores farão Se me amais verdadeiramente Guardareis os meus mandamentos Eu morgarei ao Pai Ele custará o Consolador O Espírito da verdade Que o mundo não pode perceber Mas Ele habita em vós Eu mamarei E me manifestarei Eu me manifestarei Eu me manifestarei A Ele A Ele Se me amais verdadeiramente Guardareis os meus mandamentos Eu rogarei ao Pai Ele vos dará o Consolador Um Espírito da verdade Um Espírito da verdade Um Espírito da verdade Que o mundo não pode receber Mas Ele habita em vós Mas Ele habita em vós E estará em vós Pra sempre Aquele que tem os meus mandamentos E estará em vós Esse eu que me ama E se alguém me amar Ser amado por meu Pai Eu também o amarei E me manifestarei A Ele O primeiro mandamento é Amarás o Senhor teu Deus De todo O teu coração De toda a tua força Com todo o teu entendimento Com toda a sua alma Mas primeiro Ele fala com o coração Porque não adianta dar a força Ou o entendimento Se não der o coração primeiro Há alguns que pregam Que a gente tem que dar O nosso dinheiro pra Deus Pra depois dar o coração Não Não adianta dar Finanças pra Deus Se o coração não vier primeiro Deus deseja Que nós possamos o amar Primeiro Acima de tudo De tudo Se você deseja amar o Senhor Acima do dinheiro Desse mundo Do pecado Levante as suas mãos E diga Quero te amar o Senhor Quero te amar mais 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 A mensagem Se dissermos Andou Andou Amém. 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 Se eu disser que não tenho pecado Engano a mim mesmo E a sua verdade não habita em mim Essa é a mensagem da cruz Que nele ouvimos e anunciamos Deus é a luz, nele não há trevas Deus é a luz, nele não há trevas Nosso Deus é a luz, nele não há trevas Se olharmos na luz Como Ele na luz está Temos comunhão com Seu corpo Se olharmos na luz Como Ele na luz está O Teu sangue nos purifica de todo pecado Se olharmos na luz Como Ele na luz está Temos comunhão com Se olharmos na luz Como Ele na luz Como Ele na luz está O Teu sangue nos purifica de todo pecado 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 Eu te amo Venha a alma Venha a alma Diz o morto Eu te amo As páginas vão contar A linda história desse amor Juntos do início ao fim Sou atraído pelo teu amor E hoje aqui No momento da eternidade Me faz sentir O vento do céu que sobra sobre mim Minha alma Minha alma Diz O quanto Eu te amo Minha alma Minha alma Minha alma Minha alma Te amo Eu te amo Te amo Eu 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 te amo Aleluia Eu te amo Eu te amo Ela diz algo extraordinário Ela diz assim O Senhor não é homem para que minta E nem filho do homem para que se arrependa Se ele disse alguma coisa, ele vai cumprir porque ele é Deus Ele não muda, nós cantamos que nele não há trevas Não há trevas nenhuma no Senhor Porque tudo aquilo que ele fala, ele cumpre Tudo aquilo que ele disse a respeito da sua vida, também vai cumprir Porque ele é fiel Amém? Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Quando o sentido da vida se perde Que o amanhecer parece sombrio A Tua luz e o Teu favor Me cercam por onde vou Quando o sonho se torna impossível E na alma o deserto se faz Mesmo sem perceber o Seu agir Põe em Ti minha confiança Hoje eu sei Em quem tenho crido Ele não me deixará jamais Hoje eu sei Em quem eu confio Cristo não falha Se a injustiça me alcança Tu será Tu serás meu reto juiz Mesmo que os homens me contemem Põe em Ti minha confiança Põe em Ti minha confiança Jesus, Tu és a minha rocha Meu libertador presente Tu és o Cristo que me salva Põe em Ti minha confiança Põe em Ti minha confiança Onde eu sei Em quem tenho crido Ele não me deixará jamais Ele não me deixará jamais Hoje eu sei Em quem eu confio Cristo não falha Cristo não falha Cristo não falha Eu correrei Para as altas fontes Proclamarei O bendito nome Autor da fé E da salvação Não haverá Outro como Tu Não há outro como Tu, Senhor Agora é a hora do seu pé sair do chão Foi pelo sangue lá na cruz Através de Ti, Cordeiro de Deus Têm obtido Têm obtido Eterna redenção E os grilhões São quebrados E a morte É vencida Os principados São derrotados E este povo Se recorci Estão livre 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 Me perdi de correr Vamos correr pra Ele Estou livre do pecado Nada pode me prender Nada vai me impedir de correr Estou livre do pecado Estou livre do pecado Nada pode me prender Nada vai me impedir de correr Pra Ele Olha só o que está escrito em Romanos 12 Rogo-vos, pois, que apresenteis o vosso corpo Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional Nós queremos fazer um abaixo-assinado Contra a ideia daqueles que acreditam Que a dança não é de Deus Sabe por quê? A palavra fala pra nós nos apresentarmos Como sacrifício a Ele Na palavra Há muitos versículos dizendo Cantar ao Senhor Com saltério Com danças Sabe, você pode dizer Olha, ser de Jesus Não é ser uma pessoa morta Uma pessoa brilha Uma pessoa triste, não Ser de Jesus É a melhor coisa desse mundo Tem alguém me ouvindo Tem alguém me ouvindo Tem alguém me ouvindo Você é feliz Por causa do sacrifício de Jesus na cruz Levanta, meu irmão Demostra em seu amor Demostra em seu amor Nós celebramos a Tua vitória na cruz Vamos dizer Jesus é o motivo da nossa alegria 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 Oh Oh Oh